Não esquece que depois tem mais notícias do JPB lá na noite no JPB 2ª edição, mais notícias da região. Mas antes de me despedir, vamos lá direto para o ponto de Serréis, que a gente tem imagens ao vivo do forró que está rolando lá no Sabadinho Bom. Olha só o parceiro da Patrícia Rocha, ela perdeu, hein? Olha só, ficou livre de novo. Isso é lá na Praça Rio Branco. Aliás, eu me confundi, não é no ponto de Serréis, é na Praça Rio Branco, o Sabadinho Bom, que acontece todo sábado, que hoje é forró, em clima de São João. Agora o negócio está animado lá. Tchau, pessoal, bom fim de semana! Dia dos Namorados não é só para os jovens, não. Homens e mulheres com mais de 60 mostram que também gostam de romantismo. Vamos viver para amar e amar sempre. E quer saber onde eles paqueram? Pode ser na igreja ou no forró. E quando o clima esquenta, nada de fugir da raia. Tanto faz eu procurá-lo, como ele procurá-lo. No meu caso, eu faço diariamente. É neste domingo, depois da missa com o padre Marcelo Rossi, no Paraíba Comunidade. Globo Esporte. Oferecimento Construtora Ema. Aproveite as últimas unidades do intrasarial Evolution Business Center. Olá, pessoal, o Globo Esporte deste sábado está começando. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Quero mandar um abraço aqui para o João Vitor, de 9 anos. Para o pai dele, o Tony, também. São fãs do Globo Esporte. Acompanhe o Globo Esporte sempre. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho de sempre, tá bom? Neste domingo, o litoral sul da Paraíba vai receber o primeiro ecopedal trilhas entre as cidades do Conde e Pitimbu. Logo cedinho, haverá café da manhã para os participantes. Em seguida, largada, prevista para as 7 horas da manhã, saindo da Praia do Jacumã, no Conde. São esperados cerca de 400 ciclistas que vão se aventurar nas trilhas em dois percursos, de 34 e de 60 quilômetros. A organização promete apoio aos participantes com carros e motos que vão dar segurança em pontos de hidratação, durante estes percursos. Além disso, uma equipe de guias vai auxiliar os aventureiros durante toda a trilha que tem subida, descida, área rural, praias e, claro, as belas falésias do sul do estado. Amanhã começam os jogos de volta da primeira fase da Série D. Pelo Grupo 7, o Souza vai até o interior de Alagoas pegar mais uma vez o Coruripe. Jogo às 4 da tarde, no estádio Gerson Amaral, em Coruripe. A missão do Dinossauro é buscar pontos fora de casa e ficar cada vez mais perto da classificação pra segunda fase. A missão do Dinossauro é o Corripe. Obrigado.